O jogo começa com Sonic, que depois de brincar com a sua curiosidade, ele encontra uma pedra secreta com uma profecia. De lá ele vai pro submundo da sua mente, e isso acaba desencadeando problemas, colocando a turma do Sonic numa guerra contra si. Tails contra o Dr. Eggman, aonde o Eggman acaba descobrindo alguns demônios, aonde ele começa a escapar deles, colocando Tails em perigo, sobrando até mesmo pro Knuckles, aonde eles três precisam se unir pra salvar o dia. O gigantesco olho que tudo vê, que quer pegar a Esmeralda Mestra. E é aqui que começa a história de Sonic as Air Dark Souls Remake, e é sobre ele que eu vou falar agora. Aqui dá pra jogar com Tails, Knuckles e Dr. Eggman, o trio que vocês já conhecem em vários jogos do Sonic. Aqui começa com Tails andando na Grand Hill numa fase que é bem de boa, aonde ele precisa encontrar, na verdade, o seu tornado pra poder ir em busca do Sonic. Só que quando ele tava procurando o Sonic na Age of Island, Dr. Eggman acaba aparecendo aqui, e começa uma super luta contra ele. Cara, essa luta aqui é muito zoada. Primeiro que Dr. Eggman fica voando com a sua Eggmobile, e ele fica subindo e descendo, jogando uma bomba. E o Tails precisa ficar atacando torpedos com seu tornado, que é de um jeito, cara, muito desengonçado. Porque, assim, o tornado é muito grande, e é fácil, cara, tomar um tiro de mina que o Dr. Eggman tá aqui em direção ao Tails. É meio chato, e tem que tomar cuidado, porque senão morre. Bom, no final das contas, dá pra vencer o Dr. Eggman. E o Tails tá voando aqui em direção à Age of Island, aonde lá ele acaba pousando e encontra o Sonic. Mas antes que esse encontro emocionante pudesse fazer alguma coisa, Dr. Eggman chega lá, cara, estraga tudo. Lançando uma bomba na Age of Island, e fazendo e garantindo que todo lugar comece a cair, cara. E aqui começa o segundo ato da Age of Island, que tem apenas 75 segundos pra poder sair correndo de lá. Porque a Age of Island, além de estar em chamas por causa da bomba do Dr. Eggman, a ilha tá caindo no mar. Aqui o Tails pode sair correndo de boa, o problema é que o único lugar que ele pode ir, ele vai dar de cara, cara, com um ouriço. Cara, a luta contra ele é só tensa, porque não tem nenhuma defesa, nenhum anel. Tem um joguinho, ele pula e usa o Spin Dash. E a única forma de conseguir acertar ele, é no momento em que ele dá o pulo, porque é a única área que ele fica vulnerável por um segundo. Quando o Tails finalmente consegue vencer, um anel de especial stage aparece, o que leva ele pra fora da fase. Ou seja, ele conseguiu sobreviver, e ainda pegou uma esmeralda. Aqui o Knuckles começa o seu dia de boa, descansando no lado de um coqueiro. O problema é que tudo começa a pegar fogo, meu amigo. E depois ele começa a fugir. Cara, o mais tenso disso é que, além da fase estar completamente cercada, cara, de fogo e tal, tem muito espinho pra ferrar com a vida do Knuckles. E ele tem duas rotas. A rota que eu acabei pegando era levando ele direto pra Hydro City, ou Hydrocity. A fase que é basicamente a fase de água do Sonic 3. O problema daqui, cara, é que o Knuckles fica com muito problema pra respirar. Não só isso. Ele acaba tendo que enfrentar numa arena fechada, embaixo d'água, o Sonic, que aparece aqui querendo quebrar a cabeça dele. Assim, o Knuckles, ele não vai ter uma chance de conseguir bater no Sonic aqui. Porque o Sonic tá praticamente invencível. O que o Knuckles precisa fazer é respirar, porque senão ele vai se afogar. Morri! Aqui, cara, tem duas barras de vida, praticamente. A barra de rings, que é o que você já conhece no jogo. Mas tem um extra, que é basicamente os 100 anéis que o Sonic tá usando nesse jogo. Tipo, quanto mais ele fica atacando o Knuckles embaixo d'água, ele começa, cara, literalmente a perder um pouco do seu fôlego, ou melhor, os anéis. Parece que água é a fraqueza dele. E esse Sonic, cara, tá muito poderoso. É o Sonic com a alma perdida mesmo, o Dark Soul. Ele pula de um canto a outro, lançando magia, por sinal, e ele parece um Dark Sonic da vida. E quando ele acabar meio que se afogando, digamos assim, o Sonic acaba perdendo o espírito maligno. Não só isso, o caminho fica livre para que o Knuckles possa sair correndo de boa. O que leva ele a escalar uma parede que, saindo da Hydro City, vai levar ele pra uma outra casa. O seu lar secreto, a Hidden Palace. Cara, essa fase aqui é bem de boa, pra poder ficar, sabe, escalando com o Knuckles. O problema é que o Mesh a Sonic aparece aqui, e luta contra o Knuckles. O seu Nemesis lá do Sonic Knuckles no Mega Drive. Ele vem quicando, atacando de uma maneira bem mais lenta do que ele tava acostumado a lutar lá no Sonic 13 Knuckles, mas fazer o quê? Ele tá aqui como um chefe até que fácil. Tanto que, usando os poderes de atacar, pulando, rodando e também planando, dá pra vencer ele tranquilamente, cara, com o Knuckles. O que libera o acesso ao Especial Stage, ou melhor, o Anel Gigante. E ele consegue mais uma Esmeralda do Caos. O que começa o terceiro momento com o Metal Sonic, que tá aqui na Mabel Zone, escapando de uns buracos com lava. Além disso, tem um altar aqui de uma Esmeralda que só solta alguns anéis, mas só isso mesmo. Mas essa aqui lembra uma mistura, cara, do primeiro ato da Mabel Zone com o segundo, praticamente. E também alguns elementos do terceiro. É um ato único. Mas assim, a minha dica pra você é, a única maneira de você conseguir passar dessa fase é pegando 50 anéis. Se você não tiver, é melhor, tipo, perder uma vida e recomeçar mesmo. Por quê? Depois da área do chefe, que não tem chefe aqui, o Metal Sonic acaba encontrando um Anel Gigante, que só é ativado se ele tiver 50 anéis. O que leva ele pro Especial Stage lá do Sonic 1 do Mega Drive. Um Especial Stage maravilhoso, meu amigo, que se você quiser mesmo achar uma saída secreta, cara, eu vou te falar que tem que ter muita paciência. Ele consegue ser pior do que o jogo do Mega Drive, porque tem muitas placas de Gol também. Mas fora isso, é muito difícil sair controlando, porque você não controla o Metal Sonic, você controla o cenário, pra direção que, ó, quiser rodar. E tem um botão de antigravidade, que não parece mais ajudar do que realmente deveria. Então, quando eu joguei, eu acabei perdendo. Enquanto isso, o Tonegama quer investigar a famosa pedra que o Sonic encontrou no início do jogo. O que teria selado uma alma de cavaleiro perdida, uma alma perdida. E aqui, voltamos pra mesma luta. Tails contra o Dr. Eggman. Só que aqui é diferente, você tá no ponto de vista do Dr. Eggman. Então, você que joga as bombas contra o Tails. Ou seja, o ponto de vista de que o Dr. Eggman teria vencido. Tanto que quando o Dr. Eggman acaba derrotando o Tails, e ele sai correndo na frente, o Dr. Eggman sai voando, cara, e ele mesmo lança a bomba na Angel Island. Então, deixando a Eggmobile pra trás, o Dr. Eggman começa a fugir com seu jetpack, buscando uma única saída, cara, do grande choque que a ilha vai ter no momento em que cair na água. O problema é que, enquanto ele busca uma saída, um estranho olho, que tá de olho em você, começa a aparecer, perseguindo o Dr. Eggman e, inclusive, também, cara, lançando labaredas de fogo na sua íris. Eu não sei, cara, como esse chefe consegue ser tão esquisito e tão bizarro de várias maneiras. Tipo, parece que eu tô jogando o jogo do Kirby, né? E não tem como o Dr. Eggman atacar. Ele não tem nenhuma arma, nenhuma máquina perto dele. A única coisa que ele pode fazer é escapar da labareda de fogo usando seu pequeno jetpack. E ele faz isso, até chegar aqui na entrada secreta pra Launch Base. Cara, é a Launch Base lá do Sonic 3 do Mega Drive. A diferença é que algumas máquinas estão um pouquinho diferentes. Por exemplo, aquele mesmo olho, ele retorna um pouco maior do que eu deveria. E o Dr. Eggman tenta escapar por um elevador que sai voando. Na verdade, nem elevador, mas um pequeno dirigível. A única forma que o Dr. Eggman tende contra-atacar é lançando pequenas bombas que saem daqui do seu pequeno dirigível. Cara, é literalmente uma bomba que vai acertar essa língua. Eu tenho certeza que isso aqui é uma língua ou um tentáculo desse pequeno olho que tá tentando atacar o Dr. Eggman. Tipo, não tem como acertar o olho. E o pior é que o Dr. Eggman, meu amigo, pode ficar cercado. É, se ele acabar meio que escapando das criaturas, sobrevivendo o tempo que for, ele passa de fase. O que não dá o final perfeito porque, né, o Metal Sonic se foi. E como o trio tá salvo, era pra ir direto pra próxima fase, né? Começando aqui na Floating Egg. O problema é que o jogo ficou bugado, iniciando várias vezes e matando todas as vidas que eu tive. Ou seja, meu amigo, eu tive um game over do nada. E o jogo ainda me dá aqui, ó. Parabéns, você pegou o pior final. E a última coisa que vemos é o cavaleiro que conseguiu pegar a Esmeralda Mestra e o jogo acaba. Cara, a única coisa que acaba me salvando aqui é que esse jogo tem vários finais. E você consegue, tipo, acessar as rotas quando você consegue sobreviver com os personagens nessas fases. Então, meio que eu consegui continuar aqui a saga, por exemplo, Tails com Knuckles. Daisy Knuckles acaba encontrando um ao outro depois do teleporte do Anel Gigante. Eles tentam investigar o que aconteceu com o Sonic. E acreditam que o Dr. Eggman tenha alguma coisa ligada aos recentes acontecimentos do Sonic. O problema disso é que eles precisam encontrar o Dr. Eggman e quando ele acaba aparecendo, toma um susto e sai correndo. Então, Knuckles sai correndo atrás do Dr. Eggman primeiro e depois disso é a jornada com o Tails. Basicamente, essa aqui é a Flying Battery que pegou um monte de badniks de outros jogos. Inclusive, tem o Metal Sonic aqui que tá atacando loucamente o Tails, já que ele fica, bom, invadindo a base deles. E usando aqui o pequeno foguete lá do Sonic 3, o Dr. Eggman tenta atacar, cara, da maneira mais tosca possível. Já que ele tem boss de espinho em volta dele e também canhões de laser. Então, usando o poder aqui de voo, o Tails pode sair voando de lá. E aí chegamos no segundo ato da Floating Egg, onde o Tails sai correndo e agora é a vez de controlar o Knuckles. Que eu dei more e usei o poder de planar e eu acabei meio que perdendo a vida do Knuckles, gerando aqui um final terrível pro jogo. O lado de fora da Flying Battery é horrível. Ela lembra muito uma mistura, na verdade, cara, da Wing Fortress do Sonic 2. Mas a gente sabe que é uma combinação das duas fases. Mesmo assim, é muito tenso, cara, andar em um monte de esteira, plataformas que sobem e descem. E também alguns inimigos que sempre estão em lugares bem inconvenientes, fazendo o Knuckles tomar um hit, cair pra trás e morrer. Sem contar, cara, que alguns Badnik Estrelas voltaram pra cá, explodindo o seu corpo, sendo a principal armadilha pra ferrar com a tua vida. Bom, no final das contas, Tails e Knuckles acabam encontrando o Dr. Eggman. E tentando descobrir se ele tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu com o Sonic, Eles explicam que, na verdade, não tem nada a ver. Mas que o Sonic teria entrado em contato com o demônio através de uma pedra selada que ele encontrou numa caverna. A mesma caverna que o Tails tinha rastreado o Sonic antes. E que precisam usar o poder da Esmeralda Mestra pra poder revitalizar e trazer o Sonic de volta. Mas tá aí o problema. Mesmo sendo carregado pelo Meta Sonic, o Sonic possuído tá literalmente fora de controle. Então, o trio precisa lutar contra essa criatura. Só que a fortaleza do Dr. Eggman começa a ser confrontada e atacada por um olho gigante. Que não só ataca com tentáculos, raios e pequenas criaturas. Mas que, pra você conseguir fazer o final, depois que consegue vencer ele, é... Tu precisa pegar as Esmeralda do Caos. O jogo deu essa mensagem e eu, meio que de saco cheio, acabei desistindo de fazer os outros finais. Na verdade, eu vou dar aqui um final extra pra vocês. É, primeiro, eu fiz o final verdadeiro usando aqui apenas o Knuckles. Ele foi o único que acabou sobrevivendo. Ele chega na base aérea do Dr. Eggman e acaba enfrentando não só o olho gigante, mas também o Sonic. Que usa os mesmos golpes que usava contra o Tails. E, aliás, é... Ignora esses bonecos aparecendo aqui, cara, no fundo da tela. É que eu tava jogando esse jogo em live e o meu arquivo da gameplay corrompeu. Então, eu só tenho o arquivo da live mesmo. Então, é, meu amigo, tem que ativar o sino pra você conseguir participar dessas lives. Depois que o Knuckles consegue finalmente derrotar o olho gigante e o Dark Sonic. Cara, ele literalmente tem que fugir porque a aeronave do Dr. Eggman tá se despedaçando. As plataformas começam a cair e ele não pode cair junto com as plataformas. E, assim, o jogo fica bem difícil. Quando ele consegue finalmente escapar, a base aérea do Dr. Eggman cai do céu, explodindo. Knuckles acaba planando pra Agile Island, o seu pequeno lar, e faz com que a ilha volte a subir. Mas ele fica isolado sem ter a ajuda de ninguém. Sozinho, apenas. Tem o final apenas do Dr. Eggman, que, mesmo passando com o Metal Sonic na Mable Zone, o Metal Sonic não consegue pegar a Esmeralda no Space All Stage, mas o Dr. Eggman consegue escapar, chegando aqui na Flang Battery. E aqui, analisando os dados, ele percebe que o Dr. Eggman teria problemas se deixasse o Sonic solto por aí e precisaria derrotar ele, já que o Sonic possuído pelo demônio, basicamente, poderia destruir todo o seu Império Eggman. Então, ele manda o Metal Sonic no espaço, lá na Death Egg, na base espacial, pegar uma espada num tempo hábil, que, se ele não completar no tempo certo, pode ser o fim até mesmo para o Dr. Eggman. Sim, meu amigo. O Metal Sonic acaba pegando aqui uma espada que não só enche de energia, mas lança um raio roxo com um ataque. E lembra que eu falei que tem que chegar no começo da fase buscando a espada a tempo? Pois é, o jogo fala que o Dr. Eggman morre. E pousando na base, cara, onde o Dr. Eggman deveria estar, encontramos aqui, vemos que o Dr. Eggman não resistiu ao ataque e que o Dark Sonic estaria destruindo tudo, usando aqui as suas magias e até mesmo se ela cai o olho, acaba sendo destruído aqui. E o bicho roda que nem uma Beyblade, criando tornados. É a Beyblade! Se você conseguir pegar a espada a tempo com o Metal Sonic e voltar, o Dr. Eggman vai conseguir fugir a tempo, já que o Metal Sonic vai ser a distração. Mas a luta contra ele ainda vai ser uma luta bem tensa. Mas o bicho aqui tá com um escudo, cara, que você tem que quebrar usando o poder da espada. Ele cria até uma Genkidama. Enfim, eu desisti de fazer os outros finais pra esse jogo. Mas se você quiser, deixa aí o like, porque se esse vídeo chegar a 3 mil likes, eu me empenharei e farei um vídeo com todos os finais do Sonic as a Dark Souls Remake. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.